Bom, o vídeo de hoje é pra mostrar minha coleção de post-its. Eu geralmente posto foto lá no Instagram, da gaveta e tudo mais, vocês adoram. E teve muita gente pedindo pra mostrar um pouquinho onde eu compro, quais que eu mais gosto. Então eu decidi fazer o vídeo. Então eu espero que vocês curtam. Beijão! Eu vou começar nesse canto, esse aqui eu ainda nem abri. É aqueles marcadores de páginas, só que é em papel. Esse aqui eu usei como no fichário. Esse aqui é aquele de plástico mesmo, olha. Tá até com os furos do fichário. Esse aqui é o pautado. Todos são da marca Ocho Pochit mesmo. Esse aqui eu adoro, gente. Eu tenho uma dó de usar. Ele é o pochit. Aí tem essas tabzinhas e a cola é só desse lado. Nossa, é muito legal. Eu tenho uma listinha de... Que a pochit tava lotada, agora só tem esse aqui. Tenho essa listinha também. Também é pochit, ó, verde. Um pouquinho maior que a outra. Tenho esses pochits aqui que eu também usava no fichário. Só que esse aqui cagou um pouco, sabe? Tenho esse pochit aqui, ó. Noted, rosinha. Tenho esse conjunto da British & Co. Coisa mais linda. Eu amo ele de paixão. Esse aqui eu usei um, acho que foi no primeiro período. Aí tem outro fechadinho. É porque eu não tenho usado tanto pochit assim, então eu ainda te deixei guardado. Esse aqui é um que tá no finalzinho até. Esse aqui é tudo que é pequenininho. Aqueles pastéis. Aqueles page flags. Aquelas etiquetas também, em papel. E eu tenho esses que eu comprei no Walmart. Que é... No Walmart do Brasil mesmo. Que é um quebra-cabeça. Aí eu tenho um monte de couro aqui, ó. Aí fica nessa caixinha mesmo. Acho mais fácil de organizar. Aí aqui tem... Outro negocinho pra marcar página. Os pochits que eu mais uso, na verdade, são de marcar página. Porque... É o que eu marco nos livros. Eu não faço tanta anoteção. Eu uso mais esses aqui mesmo, olha. Tá vendo? Tem uns até que tão acabando. Aí, ó. Esses pochits. Esses pochits. São aqueles quadrados... Quadrados, não. Retangulares menores, ó. Dessas cores. Aí tem o amarelo. Tem essas também. Aí esses são... Calma. Esses são os quadrados. É porque esses são os retangulares. Esses são os quadrados. Esse aqui, se eu não me engano, vem naquele kit. Que é em cubo, sabe? Que vem em três cores. Aí eu acho que veio a esta, esta e esta. Vem essas três cores aqui, ó. Só que eu já usei. Aí eu tenho esses aqui que... Tá vendo? Esse aqui que eu mostrei. São esses aqui, só que de várias cores. Só que eu vou passar pra cá. Eu tenho esse aqui. Até grudou. Nunca usei esses, acredita? Eu acho muito lingífero. Com pena de usar, tem que parar de ser assim. Aí eu tenho esse aqui, Notes. Que é dourado. Tipo, gold mesmo. Eu tenho esses que eu adoro pra colocar na agenda. Pra você não esquecer, é... Reunião, evento, tudo mais. Eu tenho aqui esse aqui também. Check twice. Tipo, check duas vezes. Até soltou o bloco. Era esse aqui. E veio junto, ó. Este, este. Vieram juntos. Esse... Pautado azul. O que eu tinha era azul escuro. Aí eu comprei um azul claro. Deu pra ver que eu gosto de azul, né? Aí eu tenho esses maiores. Eu confesso pra vocês que eu uso mais os menores pra colocar em... Anotação na sala mesmo. Aí tem essas cores, olha. Ah, eu adoro esse. Offline. Eu acho a letra muito bonita. Tem uns tons mais assim, ó. Um monte de rosa. Esses tons também. Aí eu tenho esses maiores, olha. O normal... É esse tamanho aqui, ó. Aí um é quadrado, o outro é retangular. Aí eu tenho nessas cores. Agora ela tá escrito nos livros que eu queria ler. Fazer no meu filme. Minha vida é fora de série. Eu vi no Instagram de uma... Amiga lá do Storygram. Que ela disse que os livros são muito bons. Aí eu anotei enquanto eu tava vendo o vídeo. Aí ficou aí. Eu nem tirei. Esses aqui, ó. São da Yes. Esse é do Post-it. E esse é o da Yes. Eu confesso pra vocês que o Post-it é mais caro. Só que eu achei que o da Yes colou super bem. Então eu não tenho nada a reclamar deles. E como eu disse, é uma coleção de muito tempo. Eu tenho Post-it, acho que desde o meu sétimo, oitavo ano. E eu tô, tipo, no meu segundo ano da faculdade. E é bastante coisa. E eu vou aproveitar aqui... Eu tirei aqui tudo da gaveta. Pra passar um pano. Também. Vou dar uma organizada nisso. Faz um tempão que eu não tiro daqui. Pra eles não ficarem sujos. Bom, eu espero que vocês tenham curtido. A maioria deles eu compro nos Estados Unidos. Mas como eu disse, teve alguns que eu comprei no Walmart do Brasil. Nos Estados Unidos são naquelas lojas que eu indiquei no vídeo de papelarias em Orlando. Na Flórida, em geral, né? Mas Orlando, Intergarden, Kissimmee... Enfim. Que são nesses lugares. E... É, basicamente é isso. Eu tenho alguns. Eu acho que esse aqui eu comprei na Saraiva. Tem uns que eu ganho de presente também. Mas a maioria é Estados Unidos. Esse foi a exceção do Walmart no Brasil. E alguns da Saraiva aqui também. Bom, eu espero que vocês tenham curtido. Não sei se vocês usam tanto Post-it. Eu confesso que eu mais acumulei. E eu tinha bem mais. Mas agora até que eu usei bastante. Mas agora na faculdade eu não tenho usado tanto como eu gostaria. Bom, enfim. É isso. Tô falando demais. Espero que vocês tenham curtido. Beijão pra vocês. Até.